Vamos lá então, coletiva de apresentação do centroavante Carlos Henrique, indicação do técnico Márcio Nunes, do qual já trabalhou, retorna ao Veranópolis depois de 19 anos daquela oportunidade em 2014, agora mais experiente, seja bem-vindo, bom dia, o que dá para falar desse retorno? Bom dia, primeiramente muito feliz de estar aqui novamente, uma cidade muito acolhedora, um clube muito acolhedor, feliz pelo novo desafio, espero ajudar o Veranópolis da melhor forma possível e feliz também pela confiança do treinador, pelo professor Márcio Nunes, a gente espera fazer um grande trabalho aqui e alcançar o objetivo que é o acesso. Carlos, você teve a oportunidade de jogar o Campeonato Gaúcho pela Avenida, estava disputando também a Série D do Campeonato Brasileiro, como pintou esse convite e aceitar esse desafio para disputar uma divisão de acesso pela Veranópolis? É como eu falei, o convite do Márcio Nunes, do professor, a gente tem uma amizade legal, então, quando eu tive o convite dele, não pensei duas vezes em aceitar, ainda mais numa cidade, num clube igual ao Veranópolis, onde já tive a passagem aqui. É tentar botar minha experiência em prática, dentro de campo e ajudar meus companheiros. Estamos vivendo a competição, a divisão de acesso, já na 11ª rodada agora, como estão as suas condições para já entrar em campo pelo Veranópolis? Eu já vinha treinando, jogando, então, acredito que precisar, em qualquer momento, eu estou pronto. Deixo um recado para o torcedor, Carlos Henrique, afinal, estou chegando com grande expectativa para ser o homem gol do Veranópolis. Que eles nos acompanhem, nos torçam e nos apoiem bastante, que o que depender de mim vai ser sempre muito bem feito. Tá aí, Carlos Henrique, portanto, centroavante do Veranópolis é a contratação, portanto, que já está à disposição para o confronto contra o Cruzeiro neste sábado, na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha.